Olá, tudo bem? Confira a programação de hoje, 23 de julho, no Festival de Inverno UFOP 2023. Na cidade de Mariana, tem atividades a partir das 14 horas, no ICHS. Acontecem as oficinas contando causos, caminhos da tradição oral aos palcos e também ações formativas e apresentações musicais com as oficinas de expressão artística, tradições da região dos Inconfidências, mais crias da UFOP. Já em Ouro Preto, às 16 horas, no Auditório São João del Rey, lá no Centro de Convenções da UFOP, confira a mesa redonda com a temática Do Carnaval de Ouro Preto ao Carnaval em Ouro Preto, mediada por Betânia dos Anjos do Carmo e que conta também com a participação de Marco Antônio Brandão, Diguinha Ferreira e Otávio Luiz Machado. Encerrando a noite, no Teatro Ouro Preto, às 19 horas, acontece a construção dramatúrgica do espetáculo, IOSH, imagens laceradas. Acesse a programação completa no site festivaldeinverno.fop.br.